Agora sim, faca molada Pessoal, esse dia nós falou aí que quando você faz uma carne na grelha tem um sabor e quando faz no espeto tem outra Aí deu um ribuliço lá nos comentários, o cara falou, ah não muda porque grelha vai no fogo, espeto vai no fogo Vocês podem ter certeza que muda o sabor totalmente, quando você assar uma carne na grelha vai ter um sabor Quando você tocar ela no espeto vai ter outro sabor Pessoal mais novo aí que não concorda, mas faz aí pra vocês verem se é ou não é Muda totalmente, não adianta que vai mudar Vamos tocar esse pedaço de bisque, é contra filé, eu não entendo muito Me venderam como contra filé esse cara Vamos tocar ele no espeto, pega o espeto lá Pessoal, barriga de porco, a prova tá aqui, tá com a teta É assim que funciona, mas é top, com couro tem que tá, tá Salvei, no 12 Esse é, é o completo Se um dia vocês temperar uma carne com esse sal, depois vocês vão falar Agora entendi porque que o vidal velho faz essa propaganda terrível desse sal dele aí É porque muda tudo Isso aqui não é simplesmente um sal Ele tem 11 tipos de tempero, bem estudado, bem feitinho o cara aqui Queria avisar o pessoal aí de São Paulo que nós vamos tá por aí Final de semana que vem Buscando tempero no R Moura aí perto da, perto do Mercadão Municipal Quiser apertar a mão do vidal Pega o zap lá caquelinha na loja, entra no Google, digita sal do vidal Aí lá tem um contato daquela que é a minha menina, pega lá com ela que eu não posso pôr o meu Aqui E aí, nós marca lá, você encontra lá, é coisa ligeira né E quem quiser o sal do vidal a gente vai tá levando também Não tem como falar assim, ah vamos fazer um churrasco, vamos fazer uma janta, um almoço, não dá tempo tá Vou pegar o tempero lá e voltar pra trás É uma coisa ligeira, igual coceira de macaco, mas dá pra apertar a mão, tomar uma cerveja, dá Vamos tocar esse cara no espeto Se você colocar um com o couro pra baixo, coloca os dois Na hora que você for sapecar no braseiro, vai tá os dois com o couro virado pro mesmo lado Esquecemos o espeto pra trás, só veio um Então, nós vamos ter que trabalhar com esse mesmo, não tem onde pular e nem onde correr Mas que vai ficar top e vai, carne molinha vai essa ligeira e o couro vai andar Mas confesso que eu prefiro uma ponta de peito Mas a ponta de peito tá bem aqui, então vai, vai do mesmo jeito Não é a da vaca como é a do porco Aí Eu acho que deu um espetão top Pra nós fazer um sarco a boca aqui Ilha Solteira, onde nós estamos nesses fiosquinhos Barranca do Rio lá Molecada tomando banho, polícia dando uma volta aí Tem que ter Um abraço pra todo mundo que faz a segurança da cidade de Ilha Solteira É... Pereira Barreto Trela Lagoa Andradino Pessoal que curte os vídeos do Vidal aí Bombeiro Pessoal das Ambulâncias Pessoal do SAMU Um abraço pra todo mundo aí Rodoviário Estadual, Federal Tamo junto nesse pontão Vamos tocar no fogo o trem Pessoal, tá aí Braseiro brabo, espeto baixo Vão dar uma sapecada de cada lado E vamos passar o canivete nele Pra nós fazer um sarco a boca Pecado Top no mundo, ó Pessoal que vem perseguindo o Vidal Afinado o Vidal falando que queima a carne Que nós não queima, não O trem tá no doze, ó Olha aí que trem chique Quiser mais mal passada Nós continua cortando aí O trem fica chique, ó Olha aí Prainha da Ilha Solteira Top no mundo Campari é chique no último E o trem fica desse modelo aí Tá quente Olha aí